Música Igreja de Cid, Saranihoto, Selauain, Rosifatim, Nebedeterminado, Tota Citologu de Vita Engraffamento Presidente da Comissão Organizadora para a Visita ao Papa Francisco, Ministro da Administração Estatal, Tomás Cabral, For competência tomou para a equipa de serviço uma credeninha para a Visita ao Papa Francisco, onde orienta Saranihoto, Nebedeterminado, Música e Itacitolo, Atulauain, Deit, Nebedele, Evita Engraffamento. Música é um alto nível. Decide muito com a representação do Santo Céu, Igreja Católica. Música e Itacitolo, a população se imobiliza para o município que está mais no meio. Música e Itacitolo, a população se imobiliza para o município que está mais no meio. Música e Itacitolo, a população se imobiliza para o município que está mais no meio. Para a tua cobre, Sarani, Nebede, a tua Tama e Itacitolo. Mas a organização, a tua Tama, a tua Tastolo, competências, município, ou o padre Parú, que tem competências. Tem a situação, não é? Nem a minha entrega, a minha Tama tem que organizar. A minha papel facilita a fazer para o Saranihoto. Porto-vos, equipa logística, serviço Macreda para visita ao Papa Francisco, Padre Ángelo Salsina Hatete, parte da igreja de Cidiona Catac, Sarani, o município que está com o sacrifício, onde lá vem o sifate, Nebede, Cidiona, Itacitolo. Música e Itacitolo, a nossa Tama 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 e Itacitolo, Também, a nossa Tama e Itacitolo, a nossa Tama e Itacitolo, a nossa Tama e a nossa Tama e a nossa Tama. Música e Itacitolo, a nossa Tama e Itacitolo, Callращico, Est delta, único que estará com o Slootú, Nessa Tama e Itacitolo, a nossa Tama e Itacitos, Hores tâmem, pages, a nossa Tama e Itaciti no Atama e Itacitolo, Atunta e Itacitolo da nossa Tama e Itacitolo. Esse é Itacitolo, a nossa Tama e Itacitla, A nossa Tama e Itacitolo, a nossa Tama e Itacitola para ser Nebem Mora, ser Nebem Catuas, Feric, Liu, ser Nebem Macarecata, condição saúde da Saida, e também também é pastoral para ir da tumba, para explicar de dia a condição. Centro Convenções Dili, no Motel, Agina Lola, Jacinto Fuga, Giamen.